Alô meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está conosco nesse exato momento acompanhando o nosso noticiário direto da Baixada Santista, direto do CT Rei Pelé com as últimas informações do time do Peixe em Os Santos se preparando para o início da temporada 2023, já de técnico novo, de coordenador de futebol também por isso agora a expectativa são as contratações e as dispensas de jogadores que os dirigentes do Santos, principalmente o presidente Andrés Rueda, já está tratando de realizar as contratações, é lógico, com indicações do Odair Helman e também do coordenador Paulo Roberto Falcão nesse exato momento o que a gente pode dizer é que o Odair continua no Catar e o Falcão por aqui fazendo as reuniões com a comissão técnica e todos os integrantes do departamento de futebol analisando o plantel do Santos, aqueles que estão chegando, aqueles que deverão deixar o clube as contratações que o Santos vai realizar, enfim, o trabalho que está sendo realizado nesse exato momento no CT Rei Pelé, lógico que o Falcão que ainda está com Covid, acabou contraindo Covid, está se recuperando mas entra em contato e aquelas reuniões permanentes que estão acontecendo bom, vamos atualizar as últimas informações, mas antes eu gostaria que você pudesse dar um like aqui no nosso programa, no nosso comentário, na nossa live, enfim tudo aquilo que a gente faz em termos de Santos, quanto mais você nos ajudar a divulgar o nosso trabalho melhor para todos os torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo eles acabam recebendo as principais notícias do Santos e também, não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal é muito importante, olha, e eu quero agradecer de coração a todos vocês porque nós recebemos do Youtube a informação que nós tivemos e batemos agora um milhão de visualizações um prêmio maravilhoso que a gente acaba recebendo em virtude de vocês participarem e sempre estarem conosco aí acompanhando o nosso trabalho por isso a gente fica muito feliz e muito contente por essa marca uma marca muito importante para o nosso trabalho aqui no Baixado Esporte bom, vamos atualizar as últimas informações? a reunião a princípio que aconteceu no último final de semana o Odair, juntamente com a Comissão Técnica e o próprio Paulo Roberto Falcão já analisaram o plantel e eu acho que pelas informações que nós estamos obtendo não vai ter muitas mudanças com relação ao time que terminou a temporada é lógico que alguns jogadores já foram dispensados jogadores como o Matos ou o Auro vai ser devolvido o Luan já foi devolvido para o Corinthians enfim, alguns jogadores do elenco a gente sabe que são poucos que vão sair a gente pode até falar e eu vou dar essas informações todas mas o que a gente está sabendo nesse exato momento é que o Odair, juntamente com o Departamento de Futebol ao lado do Paulo Roberto Falcão, já analisaram que o Santos precisa urgentemente de contratar um lateral direito, precisa de um segundo volante, precisa de um meio armador e mais um atacante, são essas funções, essas posições que já detectaram que o Santos precisa urgentemente então o mercado está aí e o presidente Andrés Rueda começa a correr atrás desse mercado e busca desses jogadores e dessas posições então a gente analisa o que está acontecendo hoje e as opções que tem no mercado por exemplo, na lateral direita, as opções hoje são o Lucas Blondel que continua na pauta do presidente, jogador que pertence ao Tigres da Argentina o Santos no início da temporada tentou a sua contratação mas houve um problema financeiro, aí o Tigres não queria vender fez aí um enrosco para negociar o jogador e o Santos acabou deixando de lado e partiu para outras negociações acabou trazendo o Auro, depois acabou trazendo o Natan também mas é um jogador que está na mira do Santos porque é um lateral muito importante, 26 anos de idade, é jovem e o Santos tem interesse nesse lateral Blondel da equipe do Tigres da Argentina Dudu, lateral do Atlético Goianiense esse daí é o jogador que o Odair pediu e a diretoria vai correr atrás por quê? o Dudu trabalhou com o Odair Helman no Internacional de Porto Alegre conhece muito bem o jogador e disse que é importante você ter um lateral como ele porque ele é um bom apoiador e ele mostrou isso quando ele jogou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense e contra o Santos que nós acompanhamos o jogo é um lateral que vai muito ao fundo é um jogador que marca bem é um jogador que apoia bem e é esse tipo de jogador que o Odair quer então é um lateral que o Santos vai mirar aí pergunta, pô, mas o time caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro o Santos vai trazer esse tipo de jogador? só que a gente tem que analisar e nós já discutimos isso que o Atlético Goianiense só caiu porque não tinha um plantel à altura para poder se segurar em disputar três campeonatos disputou a Copa do Brasil disputou a Libertadores e estava no Campeonato Brasileiro foi o erro que o Atlético Goianiense acabou cometendo e acabou saindo e acabou sendo rebaixado mas de um modo geral, o Atlético tem bons jogadores e esse lateral é um deles outro jogador que o Santos tem interesse e pelo menos está sondando é o João Lucas da equipe do Cuiabá lateral direito do Cuiabá que foi contratado agora ele pertencia ao Flamengo o Cuiabá acabou fazendo um acerto com o Flamengo contratou o jogador ele tem contrato até 2024 mas a diretoria do Santos está monitorando também sabe a possibilidade de fazer uma negociação com o Cuiabá essa negociação pode colocar envolvendo o jogador, o Lucas alguns jogadores, o João Lucas alguns jogadores do Santos por exemplo, o Gabriel Pirani o Gabriel Pirani jogou no Cuiabá e foi muito bem aceito ele está retornando de empréstimo numa dessas, o Santos pode colocá-lo numa negociação juntamente com o João Lucas o Santos daria o Gabriel faria uma negociação e aí acabaria contratando um jogador que o Santos precisa e o próprio Pirani não vai ter espaço pelo menos aquilo que a gente analisa que ele caiu muito de produção pode ser até que o Odair pense de uma outra maneira mas a informação é que é um jogador que vai ficar em disponibilidade para ser negociado e numa dessa ele pode entrar nessa transação com o João Lucas bom, em termos de volante primeiro e segundo volante em termos de primeiro volante o Santos está bem servido tem aí o Rodrigo Fernandes tem o Camacho tem o Sandro que pode fazer esse papel também tem o Balieiro também como primeiro volante agora o segundo volante aquele jogador que chega mais jogador que tem mais qualidade chega mais no ataque o Santos está buscando e uma dessas tentativas é o Fernando Sobral o Fernando Sobral o ano passado esse ano vai no início da temporada o Santos fez uma proposta para contratá-lo só que a diretoria do Ceará até esnobou não, não dá para vender agora porque é um jogador importante ele estava machucado mesmo assim a diretoria não quis saber de vender pediu 10 milhões na época para liberar o Fernando Sobral o presidente André Zoeda achou um absurdo muito caro e tal só que hoje o Ceará está na segunda divisão vai ser o que? vai ficar lá jogando? vai perder espaço? aí o Santos seria uma vitrine importante? sim então o jogador pode vir por empréstimo com preço estipulado enfim numa dessas o Santos consegue essa contratação e seria um ótimo jogador para reforçar aí esse meio campo do time da Vila e o Armador? aquele homem importante ali que vai tocar essa bola no comando de ataque vai trabalhar essa bola lá na frente tem vários nomes? não hoje o mercado está muito escasso e o Santos está com dificuldades de encontrar esse jogador mas o Edmilson da equipe do Internacional que já foi pedido da própria comissão técnica pode ser esse atleta jogador tem contrato com o Inter até 2024 o problema do Edmilson ele tem 32 anos de idade o problema dele é o valor salarial ele ganha quase 800 mil por mês e a diretoria do Santos sabe que esses valores são muito altos nas pretensões do presidente mas também pode acontecer uma negociação quem sabe o Santos acertar detalhes para trazer o Edmilson para o time da Vila meu amigo resta saber se os dirigentes do Internacional e o Mano vai querer liberar essa peça importante que o Mano tem à sua disposição porque o ano que vem o Inter vai disputar também a Copa Libertadores e o Edmilson fez um excelente papel nessa temporada como vem fazendo e é uma peça muito importante no esquema do técnico Mano Menezes bom outro que pode voltar à tona e eu conversei com o presidente ele disse que não não tem negócio não tem mais negócio com o Huracan depois do que eles fizeram fizeram uma lambança pediram um valor o Santos acertou aí depois queriam que o Santos fizesse junto a um banco uma negociação e não envolvesse dinheiro direto com o Huracan ia para um outro canto o presidente achou que estava muito enrolado naquela época e não aceitou a negociação a informação é que houve uma conversa com o empresário dele porque o próprio jogador quer jogar no Santos o Cristaldo diz que tem interesse em jogar no futebol brasileiro e o Santos seria a primeira porta para que ele pudesse chegar aqui só que fica a expectativa será que a negociação consegue acontecer será que os dirigentes do Huracan vão liberar o Cristaldo para que ele possa ser negociado com o Santos porque o Cristaldo é novo ele tem 27 anos de idade vai completar agora então a diretoria sabe muito bem o peso dele mas não tenta o negócio é tentar e numa dessa o Santos pode acabar negociando o jogador Cristaldo pela informação do presidente não vem é aquele jogador que está na mídia nas redes sociais mas o Santos nesse exato momento não teve nenhuma intenção de buscar o Cristaldo mesmo porque está se aguardando mais uma definição do Odair para que o Santos pudesse buscar um jogador para essa posição com relação a saída vários jogadores começam a pegar o roubo de clubes diferentes vamos começar com os jogadores estrangeiros Rohan Julio está acertando o seu retorno para a LDU já aconteceu conversações o jogador está de férias já foi para lá para o Equador e é bem provável que ele não volte mais e permaneça lá na equipe da LDU a diretoria do Santos está negociando para que ele fique lá mesmo porque o empréstimo dele vai até o meio do ano que vem mas o Santos não tem mais interesse e quer devolvê-lo e aí numa dessa fica tudo acertadinho preto ou branco a LDU fica com o jogador e o Santos fica tranquilo outro jogador que o Santos está negociando Angulo o Angulo pode ir para o Emelec e olha a coisa está bem adiantada tanto é que ele já pintou o cabelo de azul mostrando as cores do Emelec tudo de azul isso quer dizer é um sinal igual o índio dá de fumaça ele dá com o cabelo azul numa dessa ele vai embora mesmo para a equipe do Huracan por isso a gente sabe que as coisas estão acontecendo dessa maneira Lucas Lourenço já foi emprestado para o Botafogo e Ribeirão Preto Wagner Leonardo Palha vai para o Mirassol e o Felipe Jonathan continua na expectativa de ser negociado com a equipe do Fortaleza por isso amigão essas são as principais novidades do dia de hoje e eu quero você comigo no dia a dia para que você possa estar sempre muito bem informado das notícias do time da Vila tá bom? Saudações homem negras não esquece de dar o like não esquece de fazer a sua inscrição e olha a qualquer momento pintou notícia da Vila eu estarei aqui informando para vocês um abraço a todos e até logo mais tchau